Olá galerinha do Turubis, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no clima de Copa do Mundo para... Dar um código de gemas! Galerinha, eu vou ser mil e quinheta gemas! Ai meu Deus do céu, a gente já tá no clima né galera? Verdade, eu vou ter até um cabelo diferente hoje né? Porque eu nunca mudo meu cabelo. Verdade, você nunca muda mesmo galerinha. Se inscreva no canal e ative o sininho das noites que eu estou passando por aí. Meu vídeo para o Gostes. Então vamos lá, Lau, só me o que é o meu carro. Bora lá gente, porque a gente veio a frente da nova atualização e da um código de gemas! Yes galera, então vamos lá, Lau! Bora lá, dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, vou pra Nova Iria dirigindo o meu carro. Que isso menina? Mas só eu que tô dirigindo o carro, Lau. E aí, então? Só com atenção. Gente, chegamos aqui na ilha e ela tá maravilhosa. E você quer saber como ganhar o código de gemas? A gente fica até o final do vídeo porque a gente vai contar pra vocês! Isso mesmo, galerinha, fica até o final do vídeo! E, Lau, eu amei essa atualização de Copa do Mundo! Verdade, Galerinha! De que time você vai ser? Ah, é óbvio que eu vou ser dois times do Brasil, né? Não, eu digo do Nino e do Maxi! Ah, menina, você deve ter falado! Eu vou ser do Nino e do Maxi! Verdade, menina! E, galerinha, pra quem não sabe, a gente sempre divide em partes o código. E nós vamos fazer a nossa live amanhã! É, só que a gente só vai pela meta de likes, né, Bel? Verdade, galerinha! A gente sempre faz isso! E, galerinha, quem não quer perder esse código de gemas, você tem que clicar no link aqui embaixo do vídeo pra você não perder essa live maravilhosa, né, Lau? Isso mesmo, vão ser 50 resgates de 30 gemas cada resgate! Meu Deus, Lau, que loucura! Mas, gente, lembra de ativar o sininho porque assim você não perde nossa live que dá maravilhosa e eu parto o código também, né, Lau? Exatamente! Compartilha bastante pra toda a galerinha pegar esse código! Bom, galera, sobreviste esse vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Um super beijo, tchau!